Sejam bem-vindos à nossa aula de conversação de hoje, esperando a Maria Vitória que vai participar hoje e que vai ser massa poder conversar com ela. Se você nunca participou de uma dessas aulas de conversação, eu vou explicar já já como funciona, o que é, para quem é. Na verdade é para todo mundo, né? Mas quem são essas pessoas que eu convido? Arte Sustentável já está ligada. É você, né, Maria Vitória? Você chama Arte Sustentável, né? E eu esqueci de pegar o meu chá e vou levar, porque eu estou com sede. Vou levar para a cozinha. Eu falei levar, porque na verdade eu vou pegar vocês e levar vocês para a cozinha para pegar o meu copo de chá que ficou aqui. Eu não tenho conseguido fazer o Theo dormir cedo mais. Antigamente ele dormia antes das oito, até pouco tempo atrás. Depois ele passou a dormir oito e pouquinho. Até aí, tudo bem, né? Agora ele está dormindo às dez, minha gente. A deezer. Com sorte. Arte Sustentável. On y va! Chamando aqui, ativadora. Maria Vitória. On y va! Vamos ver aqui se vai dar certo. Bomsoir, do PIP Porto Rico. Bomsoir. Salve, Yaha. Maria Vitória, é só você me aceitar no seu mundo online que a gente começa a nossa aula. Para quem não sabe, né? Essas aulas aqui. Salve a todos, eu já vou te preparar com a tua páscoa. Após nós, para que eu sou prédio. Só manhas, bora? Hoje não, porque hoje é dia dos meus alunos, tá? Mas a gente fala assim, Maria Vitória, não estou conseguindo não. Veja se você consegue, porque eu estou te chamando e está caindo a chamada. Me graça a tua. Só as manhas. Há uma separação de sílabas em francês? É a mesma regra do português. Resposta rápida essa. Cadê meu lápis? Meu meu crayon no chão. Ai, ai. Cadê a Maria Vitória? O é Maria Vitória? Maria Vitória, se você estiver me ouvindo, só me manda um cucu aqui nos comentários, para ter certeza que você está me ouvindo. Será que eu fiz besteira? Vou até verificar se era você mesmo. Não, é você, Maria Vitória dos Santos. Certeza que é você. Cucu, você não está recebendo a minha chamada, Maria Vitória? O que está acontecendo? Ah, cucu, como vai te? Ih, está sem som. Tu não é para o som, Maria Vitória. É isso que tu é executor? Não? Agora, eu vou te tirar e aí entra de novo. Vou chamar você de novo, para ver se entra com som. Até testei aqui, para ver se era o meu, mas acho que não sei. Não, não, não. Ele lá. Deixa eu mandar a Maria Vitória de novo, para a nossa aula de conversação de hoje à noite. Alô? Não. Que estranho. Por que que não funciona? Tu é executor? Agora vai. Oui. Oui. Ça va marcher. Vale. Maintenant oui. Oui. Ah, bienvenida. Pessoal, seguinte. Esta é uma aula de conversação com Maria Vitória, que é ativadora. E eu vou tirar os comentários de vocês. Eu ponho, tiro, ponho, tiro, tiro, ponho, tiro, ponho. Então, por enquanto, eu vou deixar sem os comentários, para a gente focar na aula. E é uma oportunidade de você ouvir como fala uma ativadora. E ouvir uma história também encantadora, de alguém que precisou aprender francês, por um motivo muito importante. E vocês já vão descobrir o que que é. Salut, Maria Vitória. Je suis très contente que tu sois là aujourd'hui, ce soir. Avec moi. Comment vas-tu? Oui, isso vai bem. Eu sou muito feliz por estar aqui com você. Ah, eu também. Eu sou muito feliz. Surtout porque você é uma verdadeira ativadora, no sentido que você não se arruma desde que você começou. Você está todo o tempo em movimento, em action e em evolução na língua francesa. Então, eu sou muito feliz que você sois lá. Oui, é verdade. Eu amo bem a língua francesa. Sim, e diz-me, tu amais déjà a língua francesa? Porque você foi marido em francês. Quanto tempo você foi marido? Eu fui marido em dois anos. Deux anos ou douze anos? Douze anos. Douze anos, d'accord. E você não falaram francesa com o ex-mari? É estranho. Quando nós começamos a iniciar nossa vida juntos, ele me fez estudar um pouco com ele. Mas isso não funciona. Sim, isso não funcionou. E eu fiz um ano de língua francesa com o ex-mari francesa. Ah, d'accord. Mas... Eu fui um pouco, mas eu acho que eu tenho medo de falar algo, de fazer errores. De fazer errores, d'accord. De fazer errores, sim. D'accord. E aí, eu tenho um filho, ele é 20 francesa. Ele é francesa brasileira. Como eu. Como eu, sim. 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 Ele fala sempre em francês. E mesmo que eu estava emceinte, seu pai falava com ele em francês. E eu em português. Eu não sei se é por isso, porque eu... como eu digo... Eu me preocupo para falar em português e seu pai em francês. Em francês. Sim. Você estava muito stricto em relação a isso. Sim. Sim. D'accord. meu rêve é falar francês com ele eu gostaria de passar alguns meses lá-bas com ele mas por causa da pandemia é um pouco complicado d'accord eu acredito e ele há quanto tempo ele vive na França vai fazer 6 anos 10 anos? 6 anos 6 anos tu penses qu'il va revenir ou non? je ne crois pas je ne crois pas mais je crois que pour lui c'est meilleur là-bas qu'est-ce qu'il fait? il étudie ingénieur ingénieur il fait une école d'ingénieur d'accord maintenant il travaille ce n'est pas un stage il fait un stage un stage oui d'accord et quand tu parles avec lui il parle en portugais? en portugais il parle bien? oui il parle bien oui il parle bien il parle bien quelques mots à quelques fois il oublie un mot parce que ça fait beaucoup de temps qu'il habite là-bas mais il comprend très bien les deux langues et après j'ai commencé à étudier dans les cours avec Elisa et j'ai mélangé un peu quand je parle avec lui ah oui il est sympa et il continue de parler et tranquille et est-ce que tu as déjà parlé 100% en français? qu'est-ce qu'il dit sur ton français? il voit que ça a amélioré? que tu parles mieux? oui mais je ne parle pas beaucoup avec lui pourquoi? c'est bizarre ça je ne sais pas mais je voudrais ça c'est pour ça que je rentrais dans les cours pour parler avec lui et ma petite comment je dis petite ma belle-sœur non ma belle-fille belle-fille ouais c'est ça oui et un jour si ton fils a 24 ans dans quelques années peut-être ou peut-être bientôt il va avoir un enfant et si c'est un enfant qu'il a en France tu vas être mamie d'un enfant qui va parler français donc tu vas devoir pouvoir te communiquer avec ce petit c'est vrai tu te prépares c'est bien c'est bien Maria Vitória tu te prépares à l'avance c'est très bien je suis très bien j'ai étudié beaucoup comment? j'ai étudié beaucoup les françaises tu étudies beaucoup et tu étudies beaucoup tu travailles avec des artesanais 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 tu sais de l'artesanat? ouais derrière moi c'est moi qui a fait c'est peint? non c'est de la peinture? non ça c'est de collage je travaille avec le recyclage c'est ça c'est de papier de papier long de papier d'accord carton c'est du papier carton ouais papier carton c'est ça et l'autre aussi très bien très bien et tu vends tes artesanais normalement ouais tu les vends sur internet ou tu participes à des marchés comment tu fais? j'ai participé avant la pandémie j'ai fait des marchés et maintenant j'ai étudié pour vendre sur l'internet sur l'internet internet d'accord et alors j'ai fait des boucles d'oreilles aussi ah quel est le matériel de cette boucle? papier les bagues ça c'est de papier c'est en papier? ouais waouh et avec sa couleur naturelle très bien très bien donc tu fais des bijouteries des bagues des colliers des colliers tu fais des collages pour la décoration il y a d'autres choses aussi que tu fais? ouais j'ai fait des 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 d'accord dis-moi Maria Vitória oh pessoal vou puxar aqui um assunto de Maria Vitória que é um interesse meu mesmo porque ela tem um filho franco-brasileiro quero saber um pouco mais sobre isso comment c'était parce que ton fils elle est à l'école française à Rio c'est ça? au lycée Molière ouais et comment c'était pour toi d'accompagner la scolarité de ton fils puisque c'était en français participer aux réunions des élèves comment c'était? comment c'était? j'étais un ami qui quelquefois elle fait la traduction pour moi d'accord j'avais j'ai une amie ou j'avais une amie qui faisait la traduction? j'avais un ami à l'automne et mais parce que j'ai compris quelque chose et quelques mots que je ne comprends pas ça fait un peu difficile pour moi mais ça marche très bien parce que les professeurs on parle portugais aussi mais dans la réunion seulement français oui oui alors que les professeurs devaient expliquer après ce qu'ils avaient expliqué en français c'est ça? non pas nécessaire parce que mon ami mon ami elle m'a expliqué ouais elle m'a expliqué son père il il est là aussi il habite au Brésil le père de ton fils il habite au Brésil il est à Paris ah il habite non il habite en France il habite à Rio ah d'accord il est né à Paris ah ok 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 d'accord un peu difficile oui les parisiens sont toujours difficiles c'est vrai comment tu l'as connu? tu l'as connu à Rio ouais parce que je travaillais à La Poste à Iponema il était mon client il parle toujours avec moi et un jour elle m'a invitée pour sortir on passait 12 ans ensemble une belle histoire quand on a un enfant c'est toujours une belle histoire même si c'est du passé j'imagine que les fruits qui sont nés le fruit qui est né de cette relation est plus important que tout de toute façon et tu es déjà allée en France ah oui et tu n'arrivais pas à communiquer avec les gens quand tu es allée en France j'étais là deux fois je ne parle pas français c'est un peu difficile parce que je ne comprends rien je ne comprenais rien je ne comprenais rien seulement oui bonjour non je ne parle pas français et après quand j'ai étudié un an à l'Alliance j'ai commencé à parler un peu et puis c'est la fête parce que tous les français ils viennent parler avec moi pour savoir un peu plus du français et c'est très très bien super j'ai arrêté de parler parce que je n'avais pas de personnes quand j'ai travaillé à la poste il y a quelqu'un qui a parlé de français qui passe pour me dire bonjour madame et alors mais je n'ai pas le couramment comme maintenant et pourquoi alors tu es entré dans le programme pour parler couramment et pouvoir communiquer avec ton fils et ta belle-fille ouais mais quand j'ai 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 quand je t'ai connue quand je t'ai connue dans le youtube j'ai dit ouais c'est ça et à cause de la pandémie je 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 dis ouais je vais étudier parce que j'avais beaucoup de temps et alors j'ai participé de la avec Amélie Poulon d'accord le marathon Amélie Poulon le marathon très bien j'ai aimé beaucoup ça et quand j'étais j'ai vu tous les les comment dire quand j'ai vu les l'annonce Amélie Poulon avec toi je dis je vais faire c'est pour je suis sûre dans quel moment à ce moment à ce moment je suis sûre à ce moment ouais je suis ici je suis raveau rouge très bien mais je continue super c'est comme ça le français ne terminera jamais en réalité c'est comme une collègue a dit le français devient un bras ou une jambe ou la tête le français c'est quelque chose qui fait partie de toi maintenant et tu sais que toi qui fais de l'artisanat les français font beaucoup beaucoup d'activités manuelles donc c'est un tu as déjà senti ça que quand tu es en France tu vois plus je pense qu'il y a plus d'espace dans la vie pour les activités manuelles tu sens ça ouais ils aiment beaucoup tu as posé tu fais tout que c'est avec le monde ils aiment oui et même je me souviens que quand j'allais en France ma mère m'emmenait souvent dans un magasin de perles de petites perles pour faire des colliers pour faire ce type de choses et c'était le même type de magasin où il y avait des choses de couture mais c'était des immenses magasins qui n'existent ici au Brésil à São Paulo on va 25 de mars pour acheter ce type de choses mais normalement ce n'est pas des magasins très beaux ce sont des magasins pas chers mais en France ce sont des magasins très beaux les magasins d'activités manuelles c'est très moi je ne connais pas tu ne connais pas d'accord ça fait 20 je crois que 21 21 ans que je ne veux pas que la dernière je crois que je peux en France waouh il faut que tu ailles voir ton fils ouais parce que tous les vacances il vient ici et pour lui c'est meilleur il vient ici que moi aller là-bas parce qu'ici il a son son père des amis ouais des amis de la famille tout ça et tu parles tous les jours avec ton fils ou non ? presque tous les jours presque tous les jours parce qu'il il ne voit pas le téléphone et comment comment il réagit avec la pandémie ? ah oui c'est un peu compliqué pour lui parce qu'il habite dans une petite ville qu'il a changé maintenant il était là j'ai oublié comment ça s'appelle ? Moulouse tu m'as dit ? Moulouse maintenant ah d'accord mais à Belfort c'est à côté d'accord et il était là tout seul parce qu'en France il faut rester dans chez nous à la maison à la maison oui vraiment vraiment et j'étais un peu préoccupée parce qu'il était seul là-bas et ça s'appelle son petit ami habite à Strasbourg mais on parlait tous les jours pour savoir comment il est mais c'est passé très bien alors il a déménagé et pourquoi il est allé habiter à Moulouse ? qu'est-ce qu'il y a à Moulouse ? pour faire les stages ah pour le stage d'accord d'accord et comment s'appelle Margot Margot ok ok elle fait des lettres elle fait des lettres elle étudie des chinois le chinois ? wow chinois non pas chinois pardon japonais japonais elle aime bien ça et elle parle portugais ? non non rien pas du tout ton fils ne lui a pas appris encore le portugais ? non je crois qu'il parle quelques mots mais pour pour les français c'est très difficile de parler portugais oui ils ont beaucoup d'accent aussi et aussi même son père il parle très bien le portugais le père de ton fils ? oui parce que son père il est portugais parce qu'il est décédé d'accord d'accord et est-ce que ta belle-fille est déjà venue au Brésil ? non non ? parce que ça coûte cher alors tu ne la connais pas ? non seulement sur sur la internet mais je pense c'est d'aller là-bas cette année ou l'année prochaine pour connaître on peut passer quelques jours quelques mois si je peux ça va être bien pour toi c'est une bonne expérience tu pourras même si la situation de Covid va mieux tu peux même travailler là-bas avec tes activités manuelles oui c'est vrai et tu habites seule à Rio ? non j'habite je suis mariée ah tu es remariée d'accord oui j'ai remariée et ma mère et ma soeur habitent ici aussi ok donc la maison est pleine ah non ici c'est seulement moi et mon mari ah ok 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 ma mère elle habite en Jacarepaguas c'est un peu loin et comment s'appelle ton mari ? est Stanislaw Stanislaw alors en français ça veut dire Stanislaw Stanislaw et que fait Stanislaw ? quelle est l'occupation de Stanislaw ? il est comptador comment ça je peux dire il est comptable oui c'est ça il travaille chez nous maintenant à cause de la et il parle français ? non non ? non non il ne veut pas apprendre ? ah il dit que non attend il sait que je suis en train de parler de lui ouais il sait et que pense-t-il de ton projet de partir habiter quelques mois en France ? ah j'ai j'ai commencé à étudier ah je cherche sur l'internet des vidéos qui parlent des artisanats un artisanat oui artisanat il faut que j'apprenne parler artisanat quelque chose un peu difficile et je crois qu'il va être très bien pour moi pour mon fils et pour mon mari aussi ah oui il va en France aussi ? parce qu'il peut travailler quelque part d'accord d'accord ah ben c'est un bon projet aussi il n'est jamais allé en France ? non il n'est jamais allé dehors du Brésil il n'est jamais sorti du Brésil il n'est jamais sorti du Brésil d'accord 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 alors qu'est-ce que tu imagines que tu vas habiter dans la maison dans l'appartement de ton fils ou vous allez louer un autre appartement ? non je vais louer un autre bien sûr mais dans la même ville ? oui dans la même ville comme de lui c'est très bien c'est très joli c'est le premier étage c'est le premier étage il y a un jardin c'est très bien ah super il y a des arbres et qu'est-ce qu'il aime faire ton fils ? quelles sont les activités qu'il aime faire ? lire comme tous les français il lit beaucoup il aime jouer jouer à des jeux de vidéos du vidéo ouais il aime excellent et toi quelles sont les activités que tu aimes faire en dehors de l'artisanat ? j'aime marcher faire des ah j'ai oublié le nom pour marcher dans les campagnes des moi aussi j'ai oublié attends des randonnées 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 ouais j'aime beaucoup je connais les trois chapades quelle est la plus belle ? moi je ne connais aucune chapade quelle est la plus belle ? c'est un peu difficile la première que j'ai fait c'est la chapade des viadeires c'est un peu mystérieux parce qu'il a beaucoup de cristaux et après j'étais à Diamantina très 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 aussi et à Guimaraïs très joli aussi mais c'est c'est différent parce que Guimaraïs il fait il fait froid là-bas il y a des nuages c'est ça Nébline ? non nuages Nébline on dit de la brume brume ouais de la brume il y a beaucoup il commence à faire froid là-bas je regarde les photos là-bas et il y a Diamantina c'est dans l'état de Bahia et c'est très 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 spécial aussi mais s'il faut changer une je ne suis pas capable il faut choisir une ouais il faut choisir choisir changer il faut choisir ouais pardon choisir tu n'es pas capable alors de choisir une je ne sais pas laquelle je vais visiter d'abord ma mère est allée à Chapa de Diamantina non c'est laquelle de Chapa Verdeiros c'est près du Brasile à Bahia il y a une Chapa Diamantina donc c'est Diamantina ma mère est allée à Chapa de Diamantina et elle a adoré elle est allée il y a 2-3 ans et elle a fait des randonnées incroyables elle m'a dit non il faut que tu ailles il faut que tu ailles mais je ne connais pas incroyable ça fait bon nous avons un bébé petit aussi alors c'est un peu plus compliqué de faire ce type de voyage ouais parce que avec lui c'est un peu compliqué je pense que je pense que ça va être plus de stress que de profiter mais peut-être les premiers voyages non tu penses qu'il peut supporter bien au voyage comme ça je ne sais pas mais on va devoir l'adapter la nature c'est pas bon ce n'est pas bon pour toi ou pas bon parce qu'il faut prendre le déroule parce qu'il ne va pas vouloir marcher mais il y a quelques sorties qui ne sont pas l'autre à faire je peux dire quelques balades quelques balades il y a quelques balades qui ne sont pas lourdes ouais à Viadeiros il y a beaucoup de je ne sais pas comment dire en français cachoeira casquette casquette c'est près de la ville c'est très joli très bien peut-être peut-être alors parce que en théorie on fait partie d'un groupe et en théorie on va trois fois par an à Brasília maintenant à cause de la pandémie nous ne sommes plus allés parce que c'est en ligne mais si la pandémie change je pense qu'ils vont revenir présentiellement et alors peut-être qu'on pourra y aller alors très bien très bien tu m'as je crois que ça fait deux heures de Brasília à Alto Paraíso à Alto Paraíso d'accord c'est facile tu m'as vraiment inspirée j'ai envie maintenant de pouvoir voyager et d'aller là-bas je crois que vous allez aimer c'est ça que tu veux dire ouais je vais aimer beaucoup beaucoup super 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 bravo Maria Vitória arrasando aqui no francês c'est excellent galera coloca aqui nos comentários o que vocês acharam quem conseguiu acompanhar a conversa eu sei que pra quem tá começando do zero pode ser um desafio mas eu resolvi fazer uma coisa aqui se a Maria Vitória topar se alguém tiver uma pergunta para a Maria Vitória para ela não é pra mim pode ser pra mim mas o melhor é que seja pra ela entra aqui ao vivo com a gente porque eu lembrei que o Instagram criou um negócio que dá pra entrar várias pessoas ao vivo e eu esqueço quatro pessoas exatamente e aí eu queria saber se alguém aqui gostaria de participar aqui ao vivo com a gente para fazer uma pergunta para a Maria Vitória que arrasou enquanto isso eu vou dando meu feedback tem algumas pessoas que pediram para participar aqui mas eu não sei se elas querem de verdade aí eu já melhor vocês me falarem eu aqui nos comentários e aí eu chamo a pessoa que fala isso Maria Vitória é muito legal que eu gosto muito é quando eu converso com pessoas que eu esqueço até que eu estou dando aula porque eu fico me entretenindo com a conversa eu quero te dar realmente os parabéns porque você evoluiu demais no francês você não tinha a confiança que você tem hoje e isso dá para perceber e é claro que a gente continua você vai continuar se desenvolvendo vai continuar aprendendo etc mas você já fica nervosa e quando a gente vai falar com o professor aí a gente fica mais nervosa ainda só que eu quero eu quero te agradecer muito porque você e toda a sua equipe que são maravilhosos eu acho que nos ajudou muito a mim foi essencial fazer esse curso e aprender tão rápido porque como você fala a gente ativa eu falava um pouco mas não como agora com a confiança mesmo assim quando eu não falo para o meu filho que eu fico com vergonha sabe assim não sei é uma coisa estranha que eu não consigo falar com ele mas eu vou conseguir eu já estou entrando é tanto que eu falei que eu comecei que eu começo a falar com ele e coloco algumas palavras em francês e ele nem percebe exato exatamente é bom fazer isso porque ele não vai percebendo e aí daqui a pouco ele está se acostumando com você falar francês e também você vai se acostumando o meu filho é muito pequeno eu não consigo saber exatamente o que passa numa relação mãe e filho a longo prazo como é a sua mas a gente se habitua muito por exemplo tem umas fases que eu falo mais ou menos francês com o Theo e normalmente tem a ver com o tanto que eu trabalho olha que louco se eu estou trabalhando muito eu tenho tendência a falar mais português que é meio que uma língua da praticidade pra mim sim e olha e isso sabe como que eu reparei eu percebi quando o marido da minha mãe minha mãe se separou do meu pai uns 5 anos atrás e casou de novo e o marido dela que é francês eles moram lá na França falou pra mim isso falou pra mim e pra minha mãe isso ele falou nossa é engraçado quando vocês precisam ser práticas vocês usam português sim às vezes eu estou com ele perto assim e eu falo português pra minha mãe porque eu preciso ser prática mas aí eu tenho a língua do amor a língua do afeto a língua da bronca a língua que é o francês e aí tem uma coisa que vai acontecer por exemplo quando eu fui na França com o Lucas pequeno ele tinha a primeira vez ele tinha 9 meses eu fui grávida né e eu estava tinha um mês só e depois eu fui com ele por 9 meses depois fui com ele por 3 anos então ele o bebê por exemplo o Theo se ele for na França ele vai entender todo mundo mas ele vai responder em português agora se ele morasse na França ele ia entender o português e ia responder em francês acontece isso com as crianças que eu tinha amigas que moravam lá e aí eu falava português e elas respondiam em francês é bem interessante é muito louco isso eu lembro eu lembro de algo assim mas como eu pra mim é engraçado meu irmão fazia muito isso eu respondia muito em francês desde pequena assim bem pequenininha tipo até 3 anos eu acho que as crianças elas não percebem muito que elas falam duas línguas então elas falam a língua que está mais rápido na cabeça mas eu lembro que um pouco mais velho tipo com 8 com 10 anos meu irmão se recusava a falar francês porque ele não gostava de falar francês e pra mim era todo o contrário eu curtia muito isso mas a gente tinha comprado passagem pra ir com o Theo pra França quando ele tinha 11 meses que era ano passado na verdade assim que ele tinha feito um ano só que aí teve a pandemia e enfim até agora a gente agora eu remarquei a passagem de novo que eu tinha remarcado pra esse ano e agora eu remarquei pro ano que vem então ele vai ter 3 anos talvez a primeira vez que ele vai e eu vi um comentário aqui da Oraid Oraid pelo amor de Deus não precisa ter vergonha já até anotei seu nome e sobrenome pro suporte entrar em contato com você e você vir participar porque essas conversas não importam o nível de vocês o que importa é que vocês estejam em movimento mostrando pras pessoas também o que é ser uma motivador que não é a gente ficar na nossa zona de conforto não aprender francês com verbos quer dizer com verbos todo mundo usa verbos mas não é focar nisso no aprendizado tem uma coisa às vezes quando eu estudo muito gramática eu travo porque fica pensando 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 e uma outra coisa eu quando eu fiz acho que eu já contei isso pra você eu fiz o teste pra fazer aula de conversação aí era era tipo assim bem à frente aí eu falei não vou ficar aqui aí fiquei atrás eu não conseguia falar aí quando foi um dia eu falei assim eu fiz vários de iniciante aí eu fui pro intermediário fiz uma de intermediário e já passei pro avançado e já fiquei avançado então eu acho que todo mundo tem que fazer conversação tem que se jogar porque só assim a gente ativa o nosso francês e eu tava assim nervosa super nervosa é a frase que o Paulo me ensinou e que eu levo pra vida o melhor da vida tá depois do medo a gente fica com medo e aí a gente fica se resguardando do melhor da vida tá bem de mim meu nome que susto que susto gente susto ao vivo meu Deus do céu depois que as pessoas assistirem esse negócio eu tenho que fazer um meme desse susto cabelo meu nome cocô falou que susto Paulo você me matou o coração eu não ouvi barulho de repente de um lado e aí galera ninguém quer fazer uma pergunta aqui vocês são muito envergonhados meu Deus do céu se vocês quisessem fazer uma pergunta aqui o espaço está aberto vocês só estão agora rindo de mim eu já entendi tudo fala igual a Gabi on y go on y go on y go on y go exatamente bom bravo Maria Vitória realmente é muito legal e muito emocionante ver que você se sente agora à vontade e que é uma coisa que te persegue há tantos anos ter um filho franco-brasileiro já ficou marcado agora você precisa não falar está sendo coado como que você tem um filho francês eu fui casada e não fala francês é isso por medo antes eu acharia estranha essa história mas hoje em dia eu vejo tanto essa história acontecendo na minha frente aqui com tantos tantos ativadores e não ativadores pessoas que entram e me falam eu moro na França x anos eu moro na Bélgica e não falo francês e eu sou casada então assim hoje em dia eu já vejo assim é normal o meu pai o meu pai é como se fosse você né o meu pai sempre foi uma pessoa que assim foi com a cara e a coragem ele nunca fez uma aula de francês eu corrijo ele até hoje quando ele vai falar francês fala todos os verbos errados não presta atenção mas ele se comunica mas ele fala muito bem ele consegue falar muito bem sim ele fala ele consegue se comunicar muito bem mas ele ele não não tem assim eu queria que ele fizesse o meu curso ele não vai fazer eu já sei mas eu queria muito que ele fizesse pra pegar seria perfeito não de gramática é pra se sentir mais à vontade o que acontece mesmo quando a gente não se sente tão à vontade com a estrutura da língua mesmo a gente fica muito dubitativo e que não é uma característica nossa na nossa própria língua então parece que a gente fica assim é isso que eu falo que vocês têm a capacidade de conquistar a voz francesa de vocês mas tem que você tem que falar você tem que dar um passo a mais inclusive pra quem pode falar e o seu curso Elisa a gente a gente aprende quando a gente assim sem sentir quando a gente vê a gente tá falando como assim sabe porque a gente ativa eu faço o MMS eu escuto bastante coisas entre vocês agora eu já tô com o segundo caderno escrevendo aí escrevo tudo eu assisto as suas aulas as coisas que eu não sei eu escrevo aí e vou e vou indo e tô na plataforma eu participo já tá praticamente de todas as aulas que demais já tá pronta pro Perfec hein Maria Vitória tá pronta eu quero fazer vai ser muito massa pra você vai isso vai ser muito bem você vai ser mais sûre você é super eu vi gente perguntando se amanhã temos uma pergunta pra você quando você começou o curso perguntaram ah comecei tá fazendo sete meses agora sete meses eu sou da 15 é que os alunos têm acesso por um ano os alunos têm acesso por um ano então durante todo esse tempo de acesso eles têm acesso a toda a plataforma todo o conteúdo então mesmo por exemplo a Maria Vitória terminou no tempo certinho né e você tem dois anos e aí você tem acesso a todas essas aulas extras que tem que tem lá dentro então por isso que ela falou que ela continua estudando não dá pra eu ler os comentários não tem problema não tem problema super Maria Vitória eu te agradeço te parabenizo bravo por teu francês um gros bisou e uma boa noite e é isso aí tá vendo Letícia Aposito é isso falando super bem sete meses de programa é um é muito feliz mesmo ver ver os alunos os ativadores nesse nível de francês nesse nível de conseguir conversar de conseguir interagir e de conseguir usufruir da língua francesa que não é legal você ficar estudando francês pra passar em provas tem que estudar francês aprender francês pra viver a sua total possibilidade de falar francês na vida lá vem o Paulo seu pai não vai fazer o seu curso apesar dele porque eu não entendo nada do que ele fala quando ele começa a falar francês ai que sacanagem Paulo ele se comunica ele se comunica eu tô brincando mas a gente deveria fazer mesmo eu vou falar você também deveria fazer enfim gente merci amanhã não teremos live porque a gente perguntou 10h20 tem live amanhã? não não tem live amanhã 10h20 o que foi Paulo? ele tá com uma cara terrível é isso agradeço demais bravo Maria Vitória eu acho que o Paulo vai falar mais coisa o que você quer falar? só pra ver eu achei incrível ela falou francês sete meses é incrível incrível mesmo um gros bisu e a gente se vê amanhã só que ó amanhã a gente eu não sei ainda que horário exatamente vai ser live vocês tem que acompanhar os meus stories pra conseguir d'accord? vocês querem ver Elisa amanhã? que sacanagem não bisu bisu Eric castigo me encontre amanhã por aqui eu ia falar rapidinho o que que eu ia falar rapidinho? é falar mais ou menos assim? Eric hoje o Paulo tá todo engraçadinho ele já quer entrar aqui bisu bisu